O Brasil tem 12 milhões de analfabetos, mas já foi chamado de o país da educação. Você paga um bilhão de reais por ano para manter o Congresso. E muitos dizem que o povo tem o político que merece. Quase 13 milhões de desempregados, mas é emprego que eles vão te prometer. Dois trilhões de impostos e você ainda paga a conta da corrupção. Você acredita no mais honesto ou no oportunista? Chega, né? É hora de pensar, minha gente. É hora de assumir. Somos um só povo. Tenho orgulho em dizer, eu sou o Brasil ético. Uma campanha Santuário Nacional